Com glória! No tempo de Daniel Apareceu uma mão misteriosa Na parede do rei Belsasar Apareceu uma mão misteriosa Que dizia mesmo assim Meni, meni, que é o que eu faço? Até agora, Deus! Eu vejo agora A mão de Deus A mão de Deus Tocando em você E a mim Diga glória a Deus aí, vamos lá! Vejo essa mão te chamando pra Bíblia Vejo essa mão te chamando pra orar Vejo essa mão escrevendo vizinha Vejo essa mão te chamando pra obra Perjo Vejo essa mão te chamando pra obra Essa mão apareceu O que pegaram os utensílios Da casa de Deus O que pegaram os utensílios Da casa de Deus A mão misteriosa apareceu O que pegaram os utensílios Da casa de Deus A mão misteriosa apareceu Não leva não Não leva não, não leva não Os utensílios Olha aqui Não leva não, não leva não Não leva não Vamos lá Beijo essa mão te salvando uma vida Beijo essa mão te salvando uma vida Beijo essa mão te mando uma obra E também Prazer sua Beijo essa mão escondida Eu vejo a glória Olha lá Eu vejo a glória, eu vejo a glória De Deus Eu vejo a glória, eu vejo a glória Eu vejo a glória, eu vejo a glória Eu vejo a glória, eu vejo a glória Eu vejo a glória de Deus Eu vejo a glória, eu vejo a glória de Deus Agora eu vejo a glória